Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo aí, ó. Olha o tempo como é que está aqui em Muréia e Minas Gerais. Ontem choveu bastante, né? Hoje, pelo jeito, vai continuar a chuva. Estava muito seco o tempo. Agora, as nuvens como é que estão embaçadas. Olha aí. Estou aqui mostrando para vocês o tempo aqui da nossa cidade. Chuva, você pode olhar lá os terraços que não são cobertos. Muita poça d'água. Isso põe a gente mais preocupado, né? Olha lá o terraço lá em cima, ó. Cheio de poça d'água. Isso põe a gente preocupado por quê? Porque a dengue está tomando conta aqui do estado de Minas Gerais. Já há casos aí, né? Preocupante. E o pessoal não está olhando o terraço aqui, ó. Tem um aqui pertinho da minha casa. Olha lá a poça d'água ali, gente. Isso é um perigo constante. É preocupante porque a dengue mata, né? E a gente tem que preocupar. A gente tem que alertar os vizinhos, né? Mostrar como é que está a situação aí. É preocupante. E as plantas também, vou mostrar aqui as minhas plantas, tem que ter o vaso sequinho, ó. Não pode deixar água no vaso porque pode proiferar a dengue, né? A dengue, gente, fica nos vasos de plantas, caixa d'água aberta. Por exemplo, o pratinho tem que estar sequinho, que se ficar água, ela, nessa água, pode estar ali o bichinho da dengue, né? Nas plantas aqui, mas nos pratos aí. Todos os pratinhos meus, das minhas plantas, ó, estão todos sequinhos, né? Olha aí. Não deixo água nenhuma. Porque é preocupante aí com a saúde, né? A gente tem que preocupar com a saúde aí. As minhas plantas estão todas bem cuidadas. Os pratinhos todos sequinhos, né? Isso a gente tem que estar olhando, né? Não é só também o terraço do vizinho, né? Como as poças d'água aí. Aí, aqui é um alerta aí pra quem tem plantas em casas. Olhar aí os vasos pra ver se estão sequinhos. Não deixar juntar água neles, né? É muito perigoso. Eu faço a minha parte. Espero que vocês façam a parte de vocês. Não deixem água acumulada, né? Nos vasos aí, quem tem plantas em casa. E compartilhando aí o tempinho aí, ó. Chuvoso. Olha aí. Acordei cedinho hoje, né? Aqui embaixo, por exemplo, tem uma casa aqui, ó. Que tá sendo arrumado o terraço. Aliás, a laje, né? Tá sendo batida, né? A preocupação é essas águas paradas aí, ó. Olha o terraço aqui da casa do vizinho, né? Ele tá... Demoliu algumas partes aqui. Eu tô compartilhando com vocês. Ele tem um quintal aqui. Aqui de cima do meu terraço. Dá pra olhar a casa, né? Vai fazer outra laje aqui nessa parte de lá. A laje tá boa pra cá. Tá vazando água, né? Emenda de laje. Então, ó. Tem algumas águas ali, ó. E lembrar o vizinho aí pra poder não deixar a água acumulada, né? Isso é, por diante do céu, a saúde. Da nossa saúde, claro, né? E mostrando essa paisagem bonita aqui que só Minas Gerais tem. Uns pássaros. Aí, ó. O tempo como é que tá, né? O vídeo hoje é curtinho, tá, gente? Mas alertando aí sobre a dengue aí. Cuide-se, né? Não deixe nada, água nenhuma parada que possa prejudicar aí a saúde de vocês. Ok? Gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão a vida. Obrigada, amigos. Até o próximo vídeo. Que não é inscrito, se inscreva-se. Acione o sininho pra receber novas notificações, né? Pra você acionar o sininho, todos os sininhos aí, né? Vai ficando por aqui, ó. Nessa visão maravilhosa. Nesse céu cinzento que vem chuva pra nós, né? Com certeza aí. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.